O amor da realidade é o nosso, da realidade é o nosso, da realidade é o nosso, da realidade é o nosso. Seja bem-vindo ao canal do Tibolaço, eu sou o Dieguinho. Então rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso, Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. Já chega deixando o seu like marotasso pra dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom galera, tem bastante notícia pra trazer pra vocês, então vamos logo aí as informações. Primeiro, vamos começar esse vídeo falando do atacante Tavares. Acabou a novela e o jogador, enfim, foi anunciado oficialmente como novo reforço do Vasco. Tavares é oriundo de campo dos Goitacazes aqui do Rio de Janeiro. Começou a jogar futebol numa escolinha no núcleo do Vasco do Rio, até ser descoberto pelo Inter. Por lá, fez toda a sua categoria de base e o jogador tem algo em torno de 200 gols marcados na categoria de base. Envolveu-se num problema de renovação de contrato lá com o Inter e acabou vindo ao Vasco. O jogador deixa claro nessas redes sociais que é torcedor do Vasco. Trouxe essa informação pra vocês aqui algumas vezes. O Vasco anunciou o jogador de maneira oficial ontem, revelou que o contrato dele vai até dezembro de 23. Tavares tem 19 anos de idade, ou seja, tem idade de juniores até o ano que vem, ano que vem em 2022. Ou seja, o Vasco tem contrato com ele até ele ser profissional, que seria quando ele completaria 21 anos de idade. Acredito que é um jogador que não deve ficar muito tempo no Sub-20 e logo ser alçado ao time profissional. E é prova da sua grande vascaianidade que, como cara é torcedor Cruz Maltino, no Tavares foi às suas redes sociais, publicou essa foto aí já com a camisa do Vasco e publicou também esse vídeo que tá bem bacana. Confere aí. Bom, Helena, vamos falar agora de Diego Souza. A gente tem escutado muito falar dessa tal reformulação que deve ocorrer no Grêmio. O Filipão chegou pra dar uma mexida na casa, vai passando o rodado, vai passando o rodado e o Grêmio não larga a lanterna do Campeonato Brasileiro. E pelo tamanho do investimento, é natural que isso vá ocorrer. A parada é a seguinte, muito tem se falado de jogadores que devem ingressar a barca aí do Grêmio. Nomes como Everton Cardoso, Vitor Ferraz, Paulo Vitor, esses aí são certeza. Alguns outros medalhões ficam ali com um nome meio especulado, como o Diego Souza. O Diego Souza tem apenas contrato com o Grêmio até dezembro. Inclusive, assim como o Germancano, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Informações vindas do Rio Grande do Sul dão conta de que o Diego Souza é um dos nomes que poderia estar nessa barca. Não é um nome que estará na barca, com certeza. E a situação é a seguinte, o companheiro Fábio Azevedo, há uma semana atrás, deu a informação de que o Diego Souza teria o desejo de retornar ao Rio de Janeiro. Não se sabe se esse ano ainda, ano que vem, após o término do seu contrato com o Grêmio, Diego Souza já tem 36 anos de idade, fez aniversário no mês passado e está próximo aí de encerrar a sua carreira. E a situação é a seguinte, hoje a Gazeta Esportiva divulgou uma informação dando conta de que o presidente Jorge Salgado teria entrado em contato com o empresário do atleta, o Eduardo Urã, para saber do interesse do jogador de retornar ao Rio de Janeiro. Acontece que o Fábio Torres, lá do Vasqueiros.net, entrou em contato com o Eduardo Urã, empresário do Diego Souza, e ele desmentiu, não houve nenhum tipo de contato com o presidente Jorge Salgado para perguntar sobre a situação de Diego Souza. E perguntado sobre essa situação dele poder ingressar uma possível barca do Grêmio nesse momento, Eduardo Urã também disse que até o presente momento não foi procurado por ninguém do Grêmio. E se ele não foi procurado por ninguém do Grêmio, o jogador tem contrato e vem jogando regularmente. Então ele também não confirma essa informação, que o Diego Souza estaria nessa possível barca do Grêmio. Então a situação fica muito aqui no caráter das especulações, e qualquer informação mais concreta eu trago para vocês aqui no canal. Bom galera, tem mais notícias importantes para trazer para vocês, vamos dar uma passada no jogo de ontem também. Mas antes, presta atenção aqui, você que acompanha o canal Vutebolá, você gosta de notícia e informação, não é bem verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo. Do OneFootball. Cara, a OneFootball é espetacular. Se liga em torno de serviço que ela presta de graça na palma da sua mão. Baixa no OneFootball, além de ter notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu, você tem de graça na palma da sua mão todos os jogos do campeonato alemão. Olha que maravilha, tá começando a boom, desliga já. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. E aí toda vez que for a notícia do Vascão, a OneFootball vai mandar uma notificação na tela do seu celular. Baixa o OneFootball. OneFootball é parceiro do canal Futebolá, o link daqui no primeiro comentário fixado. Quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem. Além disso, você tem dados estatísticos, tabela de campeonatos, olha que maravilha. Vem. Bom, galera, ontem o Vasco perdeu uma oportunidade de ouro de engatar. A terceira vitória consecutiva entraria no G4, seria o terceiro colocado. Não conseguiu vencer, deu uma olha ali, o Marquinhos Gabriel que bate uma falta bizarra. Gera um contra-ataque, o André escorrega, o Vanderlei falha, deu tudo errado ali. Os caras acabaram empatando o jogo. Com isso, o Vasco ainda perdeu uma posição. Caiu da quinta pra sexta colocação. Está a dois pontos do G4 nesse momento, que antes da rodada era apenas um ponto só. E ainda pode ser ultrapassado pelo Goiás, que joga hoje. Eu vou deixar com vocês aí agora o Marcelo Cabo, analisando a partida e também deixando o seu sentimento. Realmente a equipe fez uma boa partida. Viemos aqui com a proposta de vencer o Curitiba. Eu acho que a gente fez por merecimento sair daqui com os três pontos. Mas o jogo fora de casa, quando você não consegue levar três, você leva um. Você tem que pontuar. Mas eu gostei muito da proposta que nós queríamos para esse jogo, uma marcação mais alta. A gente não podia deixar o Curitiba ter muita circulação de bola pela qualificação da equipe. Tiramos o pé do Wilson, que é um pé muito qualificado. E tivemos mais uma aproximação e mais... Tivemos um empate técnico de posse de bola. Então a nossa posse de bola do jogo do Sampaio, que foi uma estratégia em deixar a bola com o Sampaio para hoje. A gente evoluiu em 20%. Tivemos 50% de posse de bola, igual ao Curitiba. Então eu acho que o Vasco fez um grande jogo. Parabenizar aos atletas. Parabenizar a busca pela vitória. E é isso que a gente pensa do Vasco. Dentro e fora de casa, uma equipe forte que sempre vai buscar o resultado positivo. Fica com um sentimento de frustração. A gente sai daqui frustrado por não levar os três pontos. Porque o que a equipe apresentou em organização, entrega de jogo e uma entrega dos atletas. Nós subimos um pouco mais a marcação. Então tudo o que a gente planejou, executou. Infelizmente tomamos um gol onde a posse de bola era nossa. Depois criamos algumas boas alternativas para poder vencer o jogo. E a gente tem uma meta nesses três jogos com a primeira colocação. Era fazer sete ou nove pontos. Uma vitória contra o Náutico nos dá os sete pontos que a gente vai buscar. Sabemos que é uma equipe muito qualificada. Mas a torcida pode entender que o Vasco vai ter esse DNA daqui para frente. A equipe está evoluindo dentro do novo sistema do 4-4-2. Está criando. Há de convir e há de lembrar que dos últimos três jogos fora de casa, foi esse jogo que a gente conseguiu iniciar e terminar com 11. Os outros dois jogos a gente teve expulsão. Então a equipe tem uma maneira bem sólida de jogar fora de casa, bem parecida com como jogamos em casa, para buscar o resultado. Então agora é ter tranquilidade, recuperar os atletas, para que a gente pegue o líder do campeonato em casa e faça valer a força de São Januário, a força que a equipe está em casa, para que a gente possa buscar esse resultado positivo. Bom galera, e para finalizar, uma coisa que eu falei até do meu pós-jogo e quem participou da transmissão ao vivo comigo aqui no canal, viu que eu fiquei bem pistola quando o Marcelo Cabo tirou o Peck, que ofensivamente era disparado o melhor jogador do Vasco em campo. O Vasco finalizou seis vezes no gol ontem e quatro finalizações do Gabriel Peck, sendo duas. Ele obrigou o Wilson a fazer grandes defesas e uma que ele não obrigou o Wilson a fazer uma defesa, ele é fazendo um golaço. A bola passou rente ao travessão. E o Marcelo Cabo vai explicar o porquê que ele tirou o Gabriel Peck, que estava tão bem na partida. O Peck já, pela entrega dele, eu talvez repute que o Peck possa ter sido um dos melhores em campo, talvez o melhor em campo. Mas a função do Peck é uma função que desgasta muito. O Peck é um cara que é muito intenso dentro do jogo. E ali, por volta dos 30 minutos, a gente já precisava dar uma repaginada naquela linha de três. Então eu fiz a primeira, tendo o Jabá no campo, um jogador que agride muito o terço final. Ele é um jogador de muita força, muita velocidade. Ia nos dar essa transição. E um jogador descansado e renovado. Então a questão do Peck é porque ele estava muito bem no jogo, mas a intensidade dele já estava começando a cair, já estava diminuindo na recomposição e na saída para poder organizar o jogo. E como a gente não tinha feito nenhuma substituição e a gente tinha jogadores descansados, a gente precisava dar uma repaginada ali no meio campo e nas extremidades, para que a gente pudesse ter esse volume para poder buscar a vitória. Então assim, foi mais... A equipe estava muito encaixada, por isso que eu demorei um pouco a substituir, porque os jogadores estavam muito encaixados, a equipe estava muito bem. Mas vai chegando ao longo do jogo, o próprio MT chegou para mim e falou que estava cansado, que não aguentaria até o final, pela sua função. E o Peck também. E ali a questão do Arthur no Marquinho Gabriel foi uma questão que eu quis buscar a vitória. Um jogador que é um atacante, vive um momento muito bom, está fazendo muitos gols e a gente teve aí duas boas oportunidades com ele. Então foi essa questão das substituições e eu acho que a equipe cresceu, repaginou, ganhou mais força com os três. E aí família, te convenceu o Marcelo Cabo nessa justificativa de tirar o Peck? A mim não. Bom galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais à noite o Deguin chega com mais informações. Chegou até aqui, dá essa moral, deixa o like que ajuda bastante. E claro, se for a sua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Porque toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai ser aqui muito bem informado. Beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto família. E a qualquer momento, Deguin, volta a baixo. Tamo junto. Valeu!